Olá, os amores de raiva mais um vídeo para o nosso canal, curta e compartilha. Beijos. Bom dia, gente, bom dia. A Maria Alice está aqui com a mamãe. E a minha pituquinha. Gente, comecei a gravar uns stories, ela começou a chorar, tive que pegar ela, acalmar. Acho que agora vai dar certo. Gente, fiquei sumidinha ontem por motivos de... As três crianças estavam doentes. Como falei para vocês nos últimos stories que eu fiz, né? Mas aí ontem eu precisei levar eles no médico, né? E... Mas agora está tudo bem, graças a Deus, gente. O Joãozinho Aninha é só uma gripezinha. A garganta está um pouquinho vermelhinha, mas não está inflamada. Eles estão tomando xaropim, medicamento. E a Maria Alice, gente, deu uma alergia muito forte. Saiu um monte de manchinha nas perninhas dela. Aí ontem ela tomou uma injeção. E está tomando dois anti-alérgicos, gente. Gente, eu vou pôr para vocês fotos de ontem. Como que estava a perninha dela. Como que ela estava, né? Hoje ela está bem melhor, ó. Ela está assim, bem chorona, mas... As manchinhas estão melhor, ó. Tá vendo? O que foi, meu amor? O que foi? Ó, ó, ó. Gente, eu não sei o que é essa alergia. A única... Nossa, o cabelo enrolou aqui. A única coisa diferente, assim, que ela comeu, mas nem chegou a comer, foi um chantilly. Depois na boca dela ela não gostou e jogou fora. Ela não comeu. A única coisa que a gente acha que seja, que pode ser, que deu alergia nela, sabe? Mas... Não sei o que é, gente. Não sei, não sei. Deixa eu ver seu chinelo. Mostra para o pessoal, Maria, seu chinelinho da Cocó. É o chinelo? Deixa eu ver, levanta o pezinho. Opa, opa. Levanta o pé. Deixa eu ver. É bonito, hein? Uhul! Que chinelo bonito! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti